E hoje o programa Tudo com Estilo tem a missão de divulgar regionalmente e mundialmente a chegada de uma marca nova. Ela é artista plástica, empresária e super empreendedora. Suzy Toledo traz uma marca de renome nacional, embora também tenha já quase 20 anos no mercado e regionalmente a Conceito Móveis vem trabalhando de uma forma muito bacana, tanto com arquiteto, decorador, especificador. Suzy, qual que é a surpresa? Então, Carmen, nós fomos buscar uma marca que tem visibilidade nacional, que é a Breton, já reconhecida, já é um sucesso em vendas, em público e nós achamos que a nossa cidade merecia algo mais. Nós já estamos instalados já há muito tempo na nossa região, trabalhando com móveis de linha alta. Nós temos a loja Conceito, que já é também muito conhecida na região, mas nós queríamos algo mais. Então, nós resolvemos buscar uma marca que tem reconhecimento nacional. Suzy, fala um pouco da loja para a gente. Nós estamos preparando uma loja com mais de mil metros quadrados, que vai ser uma surpresa para todos. serão quatro pisos com móveis de área interna, móveis de área externa, com uma vista maravilhosa da Serra da Mantiqueira. Nós vamos ter eventos ali, onde nós poderemos trazer os profissionais. Então, vai ser uma loja charmosa, aconchegante, que vai ser um... eu acho que vai ser uma loja muito querida de todos aqui na nossa região. Vai ser uma loja muito aconchegante, muito acolhedora. E qual que é a data para essa inauguração? A gente tem uma previsão para o início de 2016, né? Estamos correndo para isso e tentando agilizar ao máximo. E a gente teve a oportunidade, Suzy, recentemente, durante o prêmio Decorar, porque a Breton também está muito presente nos prêmios e nas premiações, e a gente conversou com a Anete. Vamos ouvir o que ela fala em relação a essa nova franquia? A Breton está no mercado há 50 anos, mas teve esse crescimento há 12, 15 anos, 12 anos, e agora nós estamos expandindo na franquia. Abrimos a primeira franquia em março, em Campinas, e agora estamos abrindo a segunda, em fevereiro, em São José. Nós estamos muito seguros, muito felizes, que sabemos que a Breton vai ser um alto destaque lá, vai ser o máximo, vai ser tudo de bom. E esse evento, que é focado em arquitetos e especificadores, eu tenho certeza, e aí eu falo com propriedade, que você realmente está em ótimas mãos, porque ela tem um trabalho com arquitetos e decoradores com muito estilo. Obrigada, Anete. Obrigada a vocês e vamos lá, Suzy. Agora é a sua vez para o sucesso em São José. As outras já estão com sucesso, agora vamos em São José. Agora fica essa vontade de querer saber, de curiosa, e a gente vai estar lá junto, te apoiando sempre, viu, Suzy? Obrigada. Porque isso tudo tem muito estilo. Vamos aguardar, vamos aguardar. Breton na região. Fila qual está a variada reação com diam questionária. Fila qual está a estudar galore. Fila repação. Fila qual está